Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou muito animada porque eu estou trazendo um vídeo bem legal pra vocês, um vídeo muito diferente do que eu sou acostumada a fazer aqui no canal E o texto não é meu, assim, eu peguei uma inspiração de um texto que eu vi na uol.com e foi escrito pelo Vini Eu não conheço, mas se o Vini algum dia assistir a esse vídeo, eu peguei muita inspiração no texto dele que me ajudou muito Eu até vou colocar o texto dele aqui na descrição do vídeo e eu peguei na uol.com.br Espero muito que vocês gostem e hoje eu vim trazer, como vocês já viram no título do vídeo, eu vim trazer as 4 fases da TPM na visão masculina Eu falo visão masculina, mas eu um pouco me identifiquei com as coisas que eu fiz, viu gente? Eu me diverti muito em fazer esse vídeo pra vocês e já de início eu quero falar que isso é uma brincadeira Claro que eu já falei que eu me identifiquei com algumas coisas, mas isso é uma brincadeira Me desculpe se você ficar ofendido com alguma coisa que eu fiz, mas tente levar isso com bom humor, tá bom? Então deixa eu parar de falar aqui e vamos começar o vídeo, eu espero muito que vocês gostem Tudo começa quando a mulher começa a ficar dengózinha, grudentinha Bom sinal? Hum, talvez, se não fosse mais do que normal Hum, alô? Oi, amorzinha da minha vida Como foi o trabalho ontem, amor? Trabalho? Foi muito bom, foi tranquilo ontem Ai, que bom Ai, você sabe que eu te amo muito, não sabe, amor? Eu também te amo, amor, te amo muito Não, amor, você não está entendendo É muito, muito, muito É muito, é tipo, muito mais que muito, entendeu? Ela está melosa fora do normal, alguma coisa entenda A fase começa a chegar ao fim quando ela fala que está com uma vontade de comer chocolate Amorzinho, agora eu vou me arrumar porque eu quero ficar muito linda pra você, tá bom? E na hora que nós estivermos indo pro cinema, no caminho, eu queria passar em algum mercado Porque eu estou querendo muito um chocolate Combinado? Claro, vamos passar pra eu comprar quantas Nutellas você quiser Te pego às oito, então Beijos O que se segue é uma mudança desse comportamento inofensivo para um temperamento um pouco mais depressivo Nessa fase ela começa a se emocionar com qualquer coisa Desde um desenho simples do Bob Esponja A um documentário sobre a morte do Michael Jackson Põe no Bob Esponja, amor Não gosto de assistir Bob Esponja Amor, eu estou aqui O Bob Esponja mora no fundo do mar Eu nunca vou ter a chance de conhecer o fundo do mar É muito triste, amor Olha lá o Patrick Não faz assim com ele, não Ele é tão bonzinho Muita de canal, não quero assistir mais Bob Esponja, não O Michael Jackson Ele morreu Eu não acredito que ele morreu Eu já dei muito tempo Eu gostava tanto dele Amor, você acha que eu estou gorda? Não Não, não Tá linda Tá muito linda Certeza? Tá magra É, tá muito magra Magrinha Não tá gorda não Magra Tá Chegamos na fase mais perigosa da TPM Há relatos em que mulheres cometeram verdadeiros crimes nessa fase Então, tome cuidado Quem é que está batendo na porta? Eu não sei quem é que é que é que é hoje O que você está olhando? Entra Amor, tá tudo bem? Tá Tem certeza? Tenho Sabe Um dia você já se importou comigo Hoje você nem se importa mais comigo Você está vendo eu aqui quase chorando E nem pergunta o que eu tenho Mas claro, você só se preocupa com você mesmo Ah, o seu dia foi uma merda? O meu também Mas nem por isso eu estou aqui me lamentando pra você E para de me olhar com essa cara Essa mesma aí que você fez Você sabe que essa cara aí que você faz me irrita E hoje quando eu estava indo pro trabalho Que aquele motoqueiro mexeu comigo E o que que você fez? Nada Pra que que serve esse tal de jiu-jitsu que você anda fazendo Comprando kimono, não sei lá das contas Isso não serve nem pra me defender Ah, mas eu nem tava lá Ah, você não tava comigo? Por quê? Tava com quem? Aponta que tava com aquela vaca que trabalha junto com você E quer saber? Você vem aqui em casa e não me traz nem um chocolatinho Você sabe que eu amo chocolate E que eu tô querendo muito um chocolatinho E você não traz nem um chocolatinho pra mim? Mas, mãe Para Eu não quero mais ouvir sua voz Sua voz tá me irritando Aliás, vai embora Vai embora, vai embora Que eu não quero mais te ver hoje Antes que eu faça uma besteira Vai embora daqui a... Agora! Tô indo embora Tô indo embora Tchau 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 Gente, não quer pra mal, amor? Tente Oi, amor Amor, eu tô com tanta cólica Que eu não tô conseguindo nem andar Será que você podia viver aqui? Tentou, tá? Eu vou ficar te esperando Beijo Oi, amor Amor, eu tô com tanta cólica Será que você poderia ir na farmácia pra mim? Vou sim Ai, amor, obrigada Vou ficar aqui te esperando, tá? Tô indo Tô indo comprar seu remédio Finalmente eu acho que ela se livrou desse encosto Eu vou to lá para a reina novamente A cólica literalmente dobra a fé E vocês voltam a ser um casal feliz Pelo menos por mais 20 dias